Este podcast é uma produção Reverbê. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa Minipédia, o seu programate de conteúdos históricos expressos. É o tempo de você tomar um cafezinho e escutar muita história em cada episódio que sai semanalmente. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas duas criaturas que me assombram toda semana. O Sr. Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Beleza, como é que está aí as carestias da vida? E a senhora Joyce Oliveira, diretamente da terra do reggae no Brasil, o Maranhão. Das terras pluviosas do Maranhão. E aí, gente, como é que está? Deu uma chuva enorme aqui hoje. O bom é que Joyce, enquanto chove, dança reggae. Está tudo bom, né, Joyce? Ah, tem um vídeo muito famoso de um casal dançando reggae. E aí, o meninozinho está na cacunda, né, que a gente chama aqui. Está no ombro do pai e ele curte, na pedra, ó. A pedra, gente, é o reggae, viu, que a gente chama. O pessoal vai pensar que é outra coisa. Não, gente, é que a música é muito boa aqui. De reggae a gente chama pedra. Um diamante, uma coisa muito valiosa. Olha só. Vocês podem procurar no YouTube. Eu posso botar olha a pedra. Aí vocês vêm. Bota um capacete que olha a pedra. A música é excelente. Meu Deus do céu. Ok, estamos aqui reunidos nessa alegria maravilhosa, contentes e satisfeitos com o dólar a cinco reais e o barril do petróleo a mais de cem para falar sobre mais um conteúdo interessante. Né, seu Cléber Roberto? Isso mesmo. Hoje vamos falar um pouquinho da história da música, mais precisamente do rock. E mais precisamente aí da mãe preta do rock and roll. Isso aí. Hoje é dia de rock, bebê. Eu cheguei de rock, bebê. Isso já é uma coisa velha, né? Eu estou me sentindo tiozão. Pois é, eu estou me sentindo tiozão, velho. Bora crinjar. Hoje é dia de a gente falar sobre a Sister Rosetta Tarp, a mãe preta do rock and roll, essa mulher maravilhosa que... Mais uma voz silenciada da história, né? Escondemos as mulheres pioneiras e principalmente as mulheres negras pioneiras. Josh Oliveira, vamos lá. Estão aqui com os professores e alunos ouvindo a gente. E se você pudesse aí selecionar três pontos principais para a gente falar sobre esse assunto, quais seriam? Primeiro, a gente tem que entender que as culturas negras são culturas de consolação. Estou falando aqui a partir do Paul Joy. E de entender como que isso levou a formação do que a gente conhece como rock and roll. compreender quem é esta mulher, né? Assista a Rosetta. Hoje eu falo em inglês de Jamaica, viu? E entender como que se deu a apropriação cultural de um ritmo que é o ritmo negro para se tornar uma música embranquecida, que no caso é o rock. É isso aí. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo que essa história é bem interessante. Jócia Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Seu pode sim. Quem quiser ajudar a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né? A materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto. Ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, para quem for, né? Aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante. E o endereço qual é? apoia.se barra historiante. O link está na descrição desse episódio. Rosetta Nubbin É o nome da estrela. Ela que nasceu lá na Cotton Plant, uma cidade no estado do Arkansas. É conhecida hoje no mundo da música como a Sister Rosetta, a precursora do rock and roll, ou pelo menos a madrinha desse rock and roll, visto aí que algumas pessoas ainda defendem que o rock nasceu prioritariamente nos anos 50 por outras mãos. Mas a gente vai ver hoje nesse episódio que a Sister Rosetta, ela tem uma importância fundamental, principalmente porque é das mãos dessa mulher tocando e tirando ali acorde da sua guitarra, que a gente vai ter a história da música negra norte-americana sendo traduzida. E principalmente, não é? A construção daquilo que a gente iria chamar de rock, só que ainda numa forma inicial, numa forma de construção, ainda na fabricação desse rock and roll. Então, eu não estaria exagerando ao dizer que a guitarra da Sister Rosetta era uma fábrica de música, de música muito boa, inclusive. Mas aí, pra gente entender a Sister Rosetta e essa música negra, por que a gente tá falando tanto de música negra se o rock and roll só tem gente branca, né? Bom, vamos ter que falar pra esses incautos que o rock, ele tem raízes na cultura negra e na música negra, que foi muito praticada ali, principalmente no século XIX. O senhor Eric Hobsbawm, ele tem um livro chamado A História Social do Jazz. E ele meio que situa o nascimento do jazz, que é um estilo precursor do rock, no século XIX, em especial ali no ano de 1900. Ele faz essa delimitação, mas ele não deixa de levar em consideração que até a gente chegar no jazz, que é um estilo musical bem consolidado, a gente vai ter anos e anos de comunidades negras escravizadas que foram sequestradas da África e trazidas contra sua vontade para os Estados Unidos da América e que tiveram que trabalhar dia e noite, sem descanso e sob a constante ameaça de violências e de violações aos seus corpos, sejam as mais variadas possíveis. Essas pessoas, essas comunidades, para suportar esse dia-a-dia de trabalho, para sobreviver a esse dia-a-dia de trabalho, eles começaram a cantar. Não são músicas inéditas, eram músicas, muitas delas advindas do seu dia-a-dia e da sua cultura, diretamente do período em que viviam na África. Mas o próprio Robsbawm, Eric Robsbawm, aquele bom e velho historiador da história social inglesa, que muita gente cita algumas frases, mas às vezes não leu o livro, o Robsbawm diz que não necessariamente é uma cultura africana puramente, mas ela nasce necessariamente da mistura, tanto dessa cultura africana, quanto de diversas influências advindas, seja desses colonizadores europeus, seja das vivências com os povos afro-indígenas. Porque a gente está falando aí no século XIX, já de anos e anos de transformações culturais, até a gente chegar, por exemplo, naquela música que esses trabalhadores e trabalhadoras negros e negras cantavam enquanto trabalhavam, nas fazendas de algodão, isso mesmo. Então as fazendas de algodão vão ser o ponto inicial para a batida e para a cantiga, que vai dar início ali a uma série de estilos. Não estou falando de jazz, mas tem vários outros ali que a gente vai falar ao longo aqui desse episódio. E esses estilos todos juntos vão dar origem ao famoso rock and roll. E aí, como eu falei anteriormente, a gente tem que compreender que as culturas que são culturas afro-diaspóricas, elas têm uma característica que é muito importante, que é o quê? É a mudança. E essa mudança, ela é muito perpassada pelo lugar, ou como a gente chama na geografia, o território onde esses sujeitos, eles estão situados. É justamente com essa perspectiva, dessa vivência desses sujeitos, como o Pablo colocou. E aí, quando ele fala dessa cantiga durante o trabalho, eu lembro muito de Doze Anjos de Escravidão. Tem um momento que eles cantam e você percebe que ali existe o que a gente conhece como gospel dos Estados Unidos, as músicas gospel dos Estados Unidos. Os ritmos que vão surgir, como, por exemplo, o blues, o jazz, eles vão representar como esses sujeitos compreendiam ao seu redor e como eles conseguiam traduzir essas perspectivas de vida através da canção. Já que, né, dentro também da cultura africana, da cultura afro-diaspórica, é extremamente essencial a presença da dança e a presença da música como uma forma de expressão de você enquanto um sujeito, que é um sujeito individual, e você enquanto um sujeito que é um sujeito coletivo. E nesses primórdios aí do rock, nós temos essa fusão, como dito por Pablo. Temos o jazz, vamos ter o blues, vamos ter também a música gospel e vai ser de uma mistura, de uma mescla desses estilos, porque não tem, digamos, uma origem. Ah, sim, o estilo. O rock surgiu daqui, desse estilo aqui. Essa pessoa foi o responsável por criar um estilo que foi a semente do rock. Não, o rock, ele foi a fusão de vários estilos. A gente está falando hoje da Sister Rosetta. E a Sister Rosetta era uma cantora de música gospel. E ela tocava blues. É tanto que nesse podcast vocês vão ver algumas situações que ocorreram não tão, digamos, alegres pra ela por fazer essa mescla de estilos. Mas, voltando aí lá pra o início do século XX, quando se vai fundindo esses estilos, se vai criando um blues que, digamos, é mais acelerado, com uma batida mais rápida, com uma distorção maior nas guitarras. E vai sendo aí essa, digamos, início, um início do rock que aí na década de 1950 é que vamos ter realmente aquele boom. Porque vai ser exatamente uma década em que o mundo vai estar saindo. E aí, no caso, Estados Unidos saindo de guerras extremamente violentas. No caso, a Guerra da Coreia e a Segunda Guerra Mundial. Vai ter um mercado consumidor, um mercado consumidor feito aí por brancos, que tinha já uma música que era feita por pretos, mas dentro desse caldeirão e que esses brancos já estavam consumindo, ainda havia aqueles preconceitos, principalmente das produtoras, com relação a encontrar um músico branco, nem que fosse se apropriando do próprio estilo do rock, mas que fosse aquela pessoa em que desse, digamos, uma coroa, nem que fosse tomada do rei do rock para aquele mercado consumidor. E lembrando que nesse início do rock vai ser bastante interessante que nesse início os cantores que vão tocando jazz, rhythm and blues, vão se utilizar bastante de gravadoras independentes, gravadoras pequenas, com estúdios pequenos, devido realmente já ter um mercado consumidor muito grande e as grandes gravadoras não darem conta de abastecer esse mercado que estava querendo aquela música, querendo aquele estilo. A gente vai ter aí esse crescimento do estilo, principalmente a partir dos anos 50, o período pós-guerra, o boom do consumo, o boom dos nascimentos, aí a gente vai ter aquela geração conhecida como baby boomer, a que vai vir logo depois da segunda guerra mundial, e a gente vai ter uma nova dimensão para esses estilos musicais. O rock ainda não tendo nascido com esse estilo, ainda não tendo, não sendo conhecido com esse nome, perdão, ele vai ser precedido ainda por muitos artistas-bandas que vão tocar jazz e blues de uma forma mais conhecida. A cidade de Nova Orleans ela vai ser muito conhecida por ser um celeiro de grandes bandas de jazz, de muita produção desse jazz, mas esses músicos todos eles, a grande maioria eram homens negros e que tocavam e exerciam uma música que eles aprendiam com seus familiares, dentro de suas casas eles ouviam os homens mais velhos tocarem lá a sua guitarra, a sua velha guitarra acústica ou elétrica, enfim, tirando alguns acordes. Então, de certo modo, é uma tradição familiar que vai se constituindo em torno desses três estilos, o blues, o jazz e o gospel. E é no meio disso tudo aí que vai trafegar a Sister Rosetta, ela vai estar no meio dessas três influências que vão consolidar esse estilo do rock and roll que a gente vai encontrar nos anos 50. Então, por mais que a gente tenha a história de que a primeira música de rock tenha sido Rocket 88, em 1951 essa música teria sido lançada no Mississippi quando Jack Bramston, que era saxofonista do músico negro também, Ike Turner, gravou essa música Rocket 88. E aí, nessa música ele vai misturar influências da música negra, que a gente acabou de falar, o blues, o jazz e o rhythm and blues, que é uma mistura, uma fusão deles, dando uma maior velocidade. Talvez essa poderia ter sido a primeira gravação do rock and roll em 1951. só que a gente sabe hoje, depois de muito insistir nas pesquisas, que na verdade, possivelmente, a estreia do rock and roll tenha vindo com a Sister Rosetta, lá em 1944 ainda, quando ela vai gravar a sua primeira música, e que, de certo modo, vai lhe dar certa projeção no mundo do jazz, no mundo do blues, enfim. Em 1944, a Sister Rosetta gravou Strange Things Happening Every Day, e aí, pra muita gente, pra muitos especialistas da música norte-americana, é aí que vai nascer o rock. Então, ainda na década de 40. Então, existe essa discussão ainda sobre o nascimento do rock and roll, mas não há dúvida de que a década de 50 vai ser fundamental, porque vai trazer uma série de nomes principais, fundamentais, aí, da música, seja o Chuck Berry, né, um músico, ele sim, um músico negro, um músico com, que traz uma série de influências, ele sim, o rei do rock, mas a gente sabe que, na verdade, o trono, o cetro e a coroa foram dadas ao Elvis Presley, né, que era um menino branco que tinha uma voz, um timbre de voz mais grosso e mais raspante também, e que, sem sombra de dúvida, popularizou o estilo com as classes mais jovens brancas dos Estados Unidos. Sem Elvis Presley, dificilmente o estilo se popularizaria além da comunidade negra norte-americana, porque ainda existia muito preconceito e a presença dele serviu para isso, mas, contudo, todavia, é o homem branco se valendo de um estilo que é marcadamente um estilo dos povos negros norte-americanos, bom, e aí a gente tem esse crescimento do rock ali da década de 50 para a década de 60, né. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Quem é essa mulher? Quem é a Cista Rosetta Tarr? Ela nasceu em 1915, 20 de março, quase no mesmo dia que eu, que sou dia 21, viu gente, semana que vem segunda-feira é meu aniversário, que se ia me dar parabéns lá no Instagram, eu aceito, tá? Mantenha pix. Também o pix também, para financiar o doutorado da professora, que está difícil no Brasil. Então, ela nasceu em Cotton Plant, no Arkansas. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos. E aí, se vocês lembram, o sul dos Estados Unidos é marcado pela escravidão e pela segregação racial. Ela nasce num ambiente que é um ambiente opressivo racialmente. Ela é filha de apanhadores de algodão. Então, observe a origem dela. A sua mãe, ela era uma pastora evangélica e foi a partir da própria mãe que ela começou a cantar, começou a atuar pelos quatro anos de idade. E aos seis anos, a mãe se separou do pai, e elas acabaram indo para o norte dos Estados Unidos. Ela cresceu em um ambiente que era um ambiente gospel, um ambiente evangélico. E aí, como ela estava em Chicago, ela acabou entrando em contato com o blues e com o jazz. E com isso, ela acabou fazendo essa mistura, misturando o ritmo que era o ritmo gospel que ela cantava com outros ritmos que eram esse ritmo do jazz e o ritmo do blues que já eram ritmos considerados ritmos profanos. Uma das coisas que é muito importante para entender a Rosetta é o uso da guitarra que era uma coisa muito diferente. A gente até falou disso aqui na minipédia sobre Tropicália, para vocês verem que lá nos Estados Unidos a guitarra já era usada muito anteriormente. Então, ela usava a guitarra e como ela tocava o blues e esses outros ritmos eram de uma forma muito diferente do que se tinha até então. Principalmente pelo fato dela ser uma mulher negra. E bem lembrado pela professora Joyce, essa questão dos... dessa... Quando ela vai fazendo essa mistura, a Sister Rosetta, ela vai fazendo essa mescla da música gospel com aquela batida mais rápida do blues, ela começa a ter aquele olhar atravessado dos mais conservadores. Já que era aquela mistura do algo sacro, do algo sagrado, que era a música gospel, com algo que era secular, a música secular, uma música, vamos botar entre aspas, profana, que era o blues. E isso vai fazer com que os conservadores do meio religioso comecem a olhar com um olhar atravessado para ela. exatamente naquela parte que não era algo que, digamos, que foi totalmente alegre para ela. Ela teve também essa visão, esse olhar diferenciado com relação ao estilo que ela estava tomando. E uma coisa que é bem interessante, a gente vê que a Sister Rosetta, ela vai passando por várias décadas. Desde lá, na década de 1940, ela que era uma artista que tinha autorização de mandar gravar música para os soldados no front, que era algo para poucos artistas, ela passou desse período da década de 1940, passou por aquele período do boom do rock na década de 1950 e chegou mesmo até a década de 1960. Em 1960, ela já teve uma decaída em sua carreira, já começou a não ser mais tão bem vista num período ali no início entre a década de 1950 e 1960 porque a mídia, as gravadoras, queriam aqueles grupos mais, digamos, joviais. Estava tendo tanto o surgimento de muitos grupos como teve também a questão da chamada invasão britânica, que eram os músicos tipo Rolling Stones, Beatles, que estavam entrando nos Estados Unidos. E ela deu uma, digamos, não era uma sumida, mas ela deu uma decaída na sua carreira. Só que aí teve um outro auge ali no meados da década de 1960, onde a Sister Rosetta foi convidada para ir para a Europa porque se estava tendo uma invasão britânica nos Estados Unidos com relação à música, estava tendo também a ida de muitos cantores, de muitos músicos para a Europa, mostrando tanto o rockabilly, outros estilos de rock, como, por exemplo, Bob Dylan, que ele também era americano, mas foi para a Europa e a Sister Rosetta, aí já ligada à área do blues, ela também foi para uma turnê na Europa para mostrar esse estilo americano, ou seja, ela foi novamente, ela não deixou de sumir, ela não sumiu de uma hora para a outra, ela foi um pouco ofuscada, mas depois continuou a ser reconhecida como uma grande musicista que era, é tanto que vários músicos do rock, eles citam ela como uma das principais influências para eles no estilo, e aí, como bem dito por Pablo, pelo professor Pablo, que ela teve essa influência muito importante, mas que por muitos livros, muitas pesquisas, acaba tendo esse certo apagamento por ser uma mulher, e a gente sabe que esse apagamento ainda se torna mais cruel, por ser uma mulher negra, já que, infelizmente, ainda se tem muito aquela ideia de que o rock surgiu ali com Elvis, com músicos, e artistas brancos, algo que não raízes lórdicas, como se Elvis tivesse juntado os estilos para fazer o rock, exatamente, eu acho engraçado, eu acho engraçado também, sabe por quê? porque Sister Rosetta era a mulher do pastor, né? Eu fico imaginando na época, pô, a mulher do pastor tá lá tocando e tá o rock and roll tirando vários sons da guitarra, como é que as pessoas veem isso, né? Do moralismo da época, mas eu acho interessante. se você vê mesmo o vídeo, tem até no historiante, né Pablo, um IG, um IGTV com o vídeo dela, não tem? Se você vê, ela bota a distorção mesmo, é agitado, não é aquelas musiquinhas que ela tá ali sentada, só tocando de boa, não, ela bota mesmo um blues bem pegado mesmo. Levanta a galera, manda bater na palma da mãe e tal, ela era incrível. Na verdade, por que ela não é considerada uma precursora do rock? Tem um dos elementos que a gente já falou, é o elemento racial. O outro elemento é o elemento de gênero, uma mulher. Mas a gente não pode ficar só nesses dois, porque se a gente for parar pra pensar, muitos desses amantes do rock, eles olham pra músicos negros e rendem reverências a eles, como o Jimi Hendrix e como o próprio Chuck Berry. Então por que não pra Ciceta Rosetta? Aí vem o terceiro elemento, porque ela não era considerada uma cantora, uma artista de rock. Ela era considerada uma musicista da música gospel. O que é que Ciceta Rosetta toca? Ela toca gospel music. E aí rotularam ela dessa forma. É tanto que tem uma entrevista dela, que eu não sei quem foi, deve ter sido o Kleber Roberto, quem separou, na década de 70, que ela dizia Ah, esses garotos e o rock and roll, isso é só o rhythm and blues tocado mais rápido e eu toco isso desde sempre. Ela teria falado isso diante desses jovens que estavam dizendo que tinham inventado a roda, né? É uma forma da Ciceta Rosetta dizer Gente, eu já fazia isso há muito tempo, só que vocês me rotulam de uma forma diferente. Vocês me colocam como gospel e me deixam nessa categoria. Então, e aí até uma outra coisa que a gente precisa falar. Quando a gente fala gospel, os nossos ouvintes que são brasileños, né? Eles podem associar a música gospel evangélica hoje em dia, né? Os louvores e tal, enfim. O que a população negra norte-americana, escravizada ou liberta, fazia nos campos de trabalho ou nas cidades era louvar, sim, porque eles adquiriram um traço religioso na vida, principalmente ali nas regiões mais protestantes, que de certo modo apagou as suas identidades ou as suas referências religiosas de matriz africana. E isso se deu de uma forma extremamente brutal. Mas eu estou falando pós esse processo. Nessa religiosidade fervorosa que se construiu em torno desse catolicismo protestante aprendido a duras penas por eles, eles se expressavam de uma forma extremamente musical. Então, as reuniões de louvores que aconteciam de negros escravizados, ou não, nas fazendas, se dava a regada de muita música, muita cantoria, muitas palmas, batuques e tal. E isso é a raiz da construção do gospel, mas é também do jazz e é também do blues, que são as três vertentes musicais que dão origem ao rock and roll. Então, por mais que alguém coloque Cicerozeta apenas como gospel, ela não é só gospel, porque o gospel dá origem ao rock and roll. E mais, norte-americano no caso, e mais, para muitos pesquisadores, ela criou, ela gravou a primeira música considerada de rock and roll, em 1944. A Strange Things Happening Every Day. Então, quer queira quer não, você que torce o braço, enfim, a mãe do rock era uma mulher negra que usava vestidinho de senhorinha, muito simpática, tocava uma guitarra pra caramba e era muito carismática. Chegamos na reta final da nossa gravação, a nossa apoiadora, Luciana Correia, falou, mandou mensagem lá no Instagram, dizendo que está ouvindo a gente pela Aurelio e tal. Luciana, querida, é sempre uma alegria saber que você está dando play e ouvindo os nossos episódios, porque a sua companhia nos deixa muito felizes. Obrigada, Luciana. Valeu, Luciana. Minha gente, o que vocês querem falar pra esses ouvintes que nos ouviram até agora nesse episódio gostoso? Eu vou deixar a indicação de se você terminar de escutar esse episódio aqui, meu filho, jogue o nome dela lá no YouTube e vá ver se você quer aquela mulher que fala lida rock. Você vê notoriamente como ela usa a guitarra, o movimento de corpo, o ritmo em si. Se você não está convencido, então vá ver com seus próprios olhos. E você, professor, leve isso pra sua sala de aula que seus alunos vão gostar. Uma coisa diferente, uma coisa interessante e que abarca muitos dos sujeitos que estão dentro da sala de aula. Exatamente. Pegando esse gancho aí de joias, isso serve um material muito importante pra ser abordado em sala de aula. Essa questão não somente da música, mas também de toda a construção social, da questão racial, da questão do preconceito que ocorria com relação aos músicos e tudo isso pode ser abordado na sala de aula. E só ressalvando o que o Pablo disse. Porque, infelizmente, ocorre muito isso. Muita gente, uns, uns, como dizem, nerdolas, dizem que, ah, não, o rock, o metal, tudo tem que ser, é o branco, é, ângulo americano, se não for isso... Do pelão. É, né. Não, não, não teve presença de negro, aquele que... O que o Chuck Berry... O que o Chuck Berry... O que já tocava rock. É. O que os negros faziam não era rock, era blues, era jazz. Meu querido, sim, o rock surgiu de negros, muitos que sofreram, muitos negros que sofreram com a escravidão, que tocavam em igrejas, que depois fizeram jazz, o blues, e da fusão deles surgiu o rock, e do rock surgiu todas as outras ramificações de músicas que usam guitarra, baixo e baterias tocadas de forma agitada, como diria um dicionário, digamos, um aurelio da vida. É, isso aí. É, só lembrando, leiam História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm, tá, é um livro muito bom, muito gostoso de ler, mas que pode ficar pesado pra quem não é da área, então, mas mesmo assim leia, tá, é um livro muito bom. Eu acho que só, a gente só esqueceu de mencionar aqui a influência do country na música, no rock, tá, então, pra ninguém detonar a gente lá nas mídias sociais, pra dizer, ah, falaram de tudo, falaram, cadê o country? Sim, o country, ele foi, o country foi um dos estilos que influenciaram na construção do rock and roll, e o country é uma música interiorana, música que era tocada nas, entre os peões, nas fazendas e tal, enfim, muitos deles brancos também, então, tem essa pitadinha, tem essa influência também, não vamos negligenciar não, pra não ficar feio. Só lembrando, né, que a Sister Rosetta, ela faleceu em 1973, ela teve, no iníciozinho da década de 70, ela teve problemas com relação à diabetes, ela sofreu um derrame cerebral, e depois de sofrer outro derrame, ela acabou falecendo, isso na véspera de uma sessão de gravações e de shows que ela iria fazer, ou seja, na década de 70 ela ainda estava ativa, mas aí, infelizmente, foi nessa mesma década que ela deixou esse mundo, esse plano. Pois é, infelizmente. Mas, ficamos por aqui, né, nessa gravação, um grande abraço e nos vemos na próxima Minipédia. Tchau, tchau. Tchau, gente, até semana que vem. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.